Música Parashat Lech Lechá O Rabenu Haim Benatar chama a atenção aqui no início da Parashah Que a Torá diz o seguinte Vayom Erashem El Abram Lech Lechá Dice Vay Saia de onde? Meartejá Da sua terra Mimolatejá Vamos traduzirlo da sua pátria Que não é somente do lugar físico Sino também E me betabihá E me betabihá da sua família Na sequência No versículo 2 A Torá Promete para Abram e diz Vayeschá Y te farei Lego y gadol Para uma nação grande Va a Barejecha Y vou te abençoar Va a Gadela Shemecha Y vou enaltercer seu nome E a última E você será como benção Diz o Rahá E o que a Torá diz Que por causa que Hashem ordenou para ele três coisas Vem essas Berachot Nessas três ordens E vamos a ler Diz assim Vezchá O que a Torá diz Vezchá Lego y gadol Y te farei Uma nação grande Vem em relação A ordem Da Shem Que saia da sua terra Daqui a pouco Explica a ligação E te abençoarei Y enalterceré Seu nome Se refere sobre O fato de você sair da sua pátria Abram E o terceiro Vezchá Se refere sobre Que você saia Da casa da sua família Por que Diz o Rahá Em Kadosh Que tem a ver uma coisa com a outra Pois normalmente Quando a pessoa está na sua terra Dentro de sua família E dentro de seu lugar Que ele conhece De seu lugar De sua nação Donde nação Nasceu Ele tem três Essas três coisas Primeiro Ele tem muitos conhecidos E amigos Dois A família da pessoa É o apoio É as costas da pessoa Certo? Como é Cada família Principalmente Antigamente Que a família Era uma questão De Praticamente A base Do sustento Da pessoa Era baseada na família E três Que Normalmente O apoio De ele ser conhecido Por amigos De ter a família E a terceira Que a pessoa Tem sua parnação Mais garantida Certo? Então quando a pessoa Sai da sua terra E vai para outro lugar Está faltando Essas três coisas Para ele Ninguém conhece ele Ele não tem Apoio da família E ainda Ele não tem A base Para Procriar Seu negócio Então Vem a Shem E diz assim Em relação Que você vai sair Da sua terra Certo? Eu vou fazer De você É Escalico Vou te fazer Uma nação grande E você vai ter Muitas pessoas Que vão querer Se juntar Com você Sobre a falta De família Diz Para ele A Shem Te abençoarei E enaltecerei Seu nome E sobre a falta De 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 Que o fato De a pessoa Não ter a família Por perto Em ter um negócio Como ele vai Avalancar A avancar Perdão Então por isso escreve Beye Berahá E será Berahá Esta explicação A primeira explicação Aqui Que dá O Rahá e Macadosh Sobre essas três Berahot Sobre essas três Ordens Que justamente A Shem Diz Para Abraham Nós temos que entender Que na época Que a pessoa O seu negócio Era tudo No local Donde ele morava Certo Não tinha Não era globalização Não era nada Era a pessoa No seu lugar Na sua região No seu Pode ser Até um pouquinho maior Mas sempre Envolta Donde ele morava E justamente Abraham foi Tirado De tudo isto E por isso A Shem De acordo Com o Piru De O Rahá e Macadosh Compensa ele Com essas Berahot Shabbat Shalom O Rahá e Macadosh